Oi Brasil! Olha quem tá aqui hoje! Eeeeeee! Eu trouxe a Aline, minha amiga, especialista em séries pra gente comentar os indicados ao Emmy 2015 desse ano. É? Esse Emmy teve bastante coisa diferente, bastante surpresa. Uma das maiores surpresas foi que na categoria de atriz coadjuvante de comédia, teve oito indicados. Ninguém entendeu muito o que aconteceu. Mas tipo, não tem então um número. Eles indicam e vai indicando? Então, na verdade tem um número. Eu não sei o que aconteceu esse ano. E eles mudaram muito as coisas das regras do Emmy. As pessoas tipo, ah, eu quero me indicar a melhor vlogueira de Youtube. Não! Era assim, as categorias que existem são drama e comédia e minissérie e telefilme. E você podia se indicar, dentro das especificações que existiam, a qualquer categoria. Então, por exemplo, True Detective. True Detective ela é uma minissérie, na teoria, porque ela é uma antologia. Mas ao mesmo tempo ela tem mais de seis episódios que ela poderia se encaixar na categoria de drama. Ela que escolhe. Exatamente, então ela escolheu ser indicada a melhor drama em vez de melhor minissérie. Porque ele tem mais chances de ganhar alguma coisa? Então, na verdade ela tinha menos chances. Ela foi arrogante e acabou perdendo pra Breaking Bad ano passado. E aí esse ano eles limitaram. Séries de até meia hora eram comédia e séries de até 40 minutos eram drama necessariamente. Por isso que Orange the New Black... Então, ele foi surpreendente. Ele foi surpreendente. Orange ano passado se indicou a comédia e esse ano foi indicado a drama. Ela se indicou a comédia ano passado porque ela tinha mais chances de ganhar como comédia. A surpresa foi que eles conseguiram ser indicados com drama esse ano. E dentro de uma série, por exemplo, a gente tá aqui nós duas só participamos de uma série. Como que a gente indica, tipo, eu quero me indicar, mas você também quer se indicar? Como que eles fazem? Tem algumas regras que determinam isso também entre ator protagonista, coadjuvante e participação especial, que é o que eles chamam de guest. Aí você também tem que se encaixar dentro das regras. Tem séries grandes, Modern Family e Game of Thrones, por exemplo, eles decidem entre o elenco que ninguém vai se indicar a protagonista. Porque ninguém é protagonista. Que é pra não tirar a chance dos outros também. Ah, Game of Thrones não tem, Modern Family também. Mas aí, tipo, eu posso indicar o elenco inteiro? Pode. Eu posso mandar todo mundo, 43 pessoas? Então, pode. São três episódios por pessoa. Então você escolhe o que a gente chama de Emmy Tape. Então você pega o melhor episódio daquela pessoa. Tipo assim, eu vou ser indicada. Eu escolho três episódios que eu tô massa. Igual a Lina Heddy, por exemplo, a Cersei de Game of Thrones. Ela provavelmente escolheu o último episódio. Só acontece. Como a gente saber qual o episódio que eles mandaram? Ou isso não é divulgado? Na lista, lá no site do Emmy, você pode saber quais foram os episódios que eles enviaram. Outra coisa legal que eles mudaram esse ano também foi o jeito que você vota pro Emmy. Esse ano eles falaram, todo mundo vota. Em tudo. Então todo mundo vai votar até na etapa de escolher o vencedor. Antes era tipo colégio eleitoral. Eles escolhiam os representantes principais e aí você votava através deles. Eles juntavam os votos e aí escolhiam tipo, ai, esse grupo votou nessa pessoa. Ah, tá. Então vamos comentar agora algumas das principais categorias. A primeira, a melhor série dramática que tem Better Call Saul, Downton Abbey, Game of Thrones, Homeland, House of Cards, Mad Men e Orange is the New Black. Minha pergunta, o que Homeland está fazendo nessa lista? Essa última temporada de Homeland foi muito boa. Não acredito. Com exceção ao último episódio. Nossa, depois que explodiu umas bombas lá. Não, mas olha só. Acabou aquele núcleo horrível daquela família que era o que estragava a série. Mas o legal era o lance dele com a Claire Danes. Não era, cara. Não. O legal é a Claire Danes com o bipolarismo dela. Não, mas eu não aguentava mais ela ficar louca. Mad Men, óbvio que tem que estar aí porque é a última temporada da série, vai ter aquela puxação de saco. Eu acho que vai ganhar. Por causa disso. Puxação do saco da série que vai acabar. Mas existe uma questão que está todo mundo comentando no Twitter que parece que o Jon Hamm pode acontecer um efeito espetacular esse ano. Porque ele foi indicado todos os anos a melhor ator desde que Mad Men estreou e ele nunca ganhou o Hamm. Que é triste, cara. Ele é muito bom. Esse ano ele está indicado a melhor guest em uma série de comédia por Unbreakable Kimmy Schmidt. E dizem as más línguas que ele pode ganhar nessa categoria e em melhor ator não. House of Cards teve uma temporada boa também, mas eu achei meio altos e baixos. É, eu achei assim, ela foi estável, mas ela teve muito momento de blá blá blá, blá blá blá. Eu acho que o final foi bom, mas até chegar lá foi meio... A minha maior surpresa do mundo foi Orange ter sido indicada esse ano. Se bem que essa última temporada de Orange e The New Black foi muito legal e ela teve muita coisa dramática, muito interessante. O que eu gosto de Orange é que deixou de ser sobre a personagem da Taylor Schilling e agora é sobre todo mundo, o que é muito melhor. Também tem Better Call Saul, que eu também não sei o que está fazendo aqui. Você gosta? Drama dos bons. Não é comédia? Mas eu não consegui, não me entreguei, não consegui ter aquela coisa. Essa temporada de Better Call Saul foi excelente, teve todos os pontos principais de Breaking Bad e mais. E sobrou Downton Abbey, que é uma série incrível, maravilhinda, Downton Abbey sério. E é drama mesmo, não tem nada de engraçado. Tem sim. A viúva de Dowager lá, ela é hilária. A Meg Smith é muito maravilhosa. E tem Game of Thrones também, que pode ser que aqui nos comentários esteja muita gente torcendo pra Game of Thrones. Game of Thrones foi a série mais indicada desse ano, teve 24 indicações em todas as categorias. Mas eu acho que essa não foi a temporada que Game of Thrones teria que levar como melhor série dramática. Eu acho que Mad Men vai levar, porque é o último ano. Eu espero que leve, porque merece. Mas se eu tivesse que escolher, do fundo do meu coração, eu escolheria Better Call Saul. As primeiras temporadas são sempre as melhores, eu acho. Porque é onde você é introduzido, e aí não tem enrolação, não tem que ficar inventando historinha. E agora voltando aos melhores atores, tem o Jon Hamm por Mad Men, mas também tem o Kyle Chandler de Bloodline. Surpresíssima! Não achava que Bloodline ia ser indicada, porque Bloodline é um novelão, assim. É uma série muito boa, o Kyle Chandler tá muito bem. Mas eu acho que a Academia de Ciências e Artes Televisivas dos Estados Unidos tem um amorzinho com o Kyle Chandler. Tem também o Jeff Daniels por The Newsroom, que é super merecido, é uma série muito boa. Aliás, não dá pra ver sem legenda. Não dá. Mesmo quem fala inglês muito bem, eles falam muito rápido e tem uns termos... Eu não consigo falar o Jack Daniels. Não, esse é o bebida. E o Jeff Daniels é muito bom mesmo, não tem como tirar o olho dele. Tem o Bob Odenkirk do Better Call Saul, que também... Mara. Tem o Liev Schreiber de Ray Donovan. Ele também tá muito bem, só que... Mas que... Ray Donovan? É uma série muito boa e ele é muito bom. Só que eu também acho que ele não se destaca entre esses homens grandes que temos aí. E sobre o Kevin Spacey de House of Cards também. O Kevin Spacey tava muito bem nessa temporada de House of Cards. Ele tava muito louco e consumido pelo poder. Eu acho que ele tem mais chance. Ele com o Jeff Daniels, talvez... Eu não acho que o Jeff Daniels deve ganhar daí. Eu acho que está entre o Kyle Chandler e o... Kevin Spacey. John Hamm. John Hamm? Gente, eles nunca deram um M pro John Hamm. E nas atrizes a gente tem a Claire Danes de Homeland, que... E a Viola Davis de How To Get Away With Murder. Esse é meu voto. Ela merece. Com certeza. Porque ela arrasa. A cena... Gente, se você não vê essa série ainda, tem uma cena que ela tira o cabelo e você fica... Meu Deus, ela tinha uma peruca? E aí ela começa a chorar e ela começa a tirar a maquiagem e você fica tipo... Não! Meu Deus! Ela consegue transformar uma série que é produzida pela Shonda Rhimes, que é conhecida por fazer aquelas coisas que a gente... Enfim, vocês sabem, né? E ela consegue trazer uma vida completamente diferente a esse projeto, sabe? Essa série é maravilhosa, não só por causa de todos os atores que eles trouxeram que são muito bons. Tem a Taraji P. Hansen de Empire, que eu ainda não vi Empire. Ela tá muito bem. Ela tá comparativelmente com a Viola Davis. Sério? Sim! Esse ano foi muito importante nessa categoria de atrizes principais, porque até ano passado, depois de acho que 30 anos de Emmy, a única atriz negra que tinha sido indicada era a Kerry Washington por Scandal. E esse ano nós temos duas atrizes negras indicadas, o que é tipo... Tem uma que você vai adorar, a Tatiana Maslany de Orphan Black. Finalmente! Pelo amor de Deus, a mulher faz quantos personagens? Umas 49. Ela faz oito personagens fixas na série. E elas são completamente diferentes e ela nunca tinha sido indicada a um Emmy. Eu acho que isso é um reflexo já da mudança dos votos, essas coisas. Tem Elizabeth Moss de Mad Men. Essa última temporada também, a Peggy arrasou. Ah, ela sempre arrasou, né? Mas é que nessa última ela tava muito mais tipo, eu vou fazer, sabe, I'll be me. E a Robin Wright de House of Cards que também, putz, tem aquela cara dela de... Eu sou rica, não sei o que, mas eu estou puta por dentro, assim. Sabe o que eu acho muito engraçado o jeito que ela senta? Que ela senta, assim... Em casa. É! Lendo um livro. Sim! Velho, não dá pra você sentar um livro. Vamos lá, quem que deve ganhar aqui? Eu acho que é Viola Davis. Olha, se o mundo fosse justo, Tatiana Maslany levava, tá? Mas o mundo não é justo. É, não sei. Então eu acho que pode ser ou da Viola Davis ou da Claire Danes de novo. Assim, antes a gente conseguia prever, mais ou menos, por causa do colégio eleitoral que você tinha. Esse ano, como todo mundo vai votar, velho, o barco pode ir pra qualquer lugar, sabe? E nos atores coadjuvantes, tem muita gente de Game of Thrones. Tem a Lena Headey, que é a Cersei. Tem a Emilia Clarke, que é a Daenerys. E nos meninos tem o Peter Dinklage, que faz o Tyrion também. Merecido, mas não por essa temporada, eu diria. Uma das coisas curiosas que tá todo mundo reclamando é Ai, faltou Good Wife em série e atriz. Gente, desculpa, essa não foi a melhor temporada de The Good Wife. Não foi a melhor temporada de... E você admitir isso é fácil. Não, é porque assim, apesar de eu gostar muito da série, eu tenho que conseguir olhar com um olhar analítico. E aí quando você põe essa temporada, essa sexta temporada de Good Wife do lado de, por exemplo, Game of Thrones. Velho, mesmo Game of Thrones não sendo uma das melhores temporadas, foi melhor que Good Wife. Tem a uso aduba de Orange is the New Black, merecidíssimo, porque ela arrasa. Não, e nessa última temporada ela arrasou mais ainda. Gente, ela é muito louca. Os meninos tem o Ben Madison de Bloodline, que você também falou. Arrasou. Assista um Bloodline, cara. Tem três episódios, ela é rapidinha de ver. Vale a pena. Uma maratoninha fácil. E também tem o Michael Kelly de House of Cards, que, nossa... Essa foi a temporada do Michael Kelly. Eu chorei com ele. Aquele primeiro episódio, quando eu sentei na frente dele, eu tinha acabado de assistir House of Cards, sentei na frente dele pra entrevistar ele e fiz assim, cara, parou. Você entrevistou ele? Entrevistei. Então eu acho que desses meninos aqui tem o Michael Kelly, que... O Peter Dinklage não vai ganhar, eu acho. Não por causa dessa temporada. Não, mas eu acho que essa temporada ele também não teve, sabe, muitas coisas incríveis. Porque na outra temporada, quando ele foi julgado e aí ele teve toda aquela cena do anão, se eu sou o anão... O discurso... Aquilo foi bom, mas por aquilo ele merecia. Agora, por essa temporada, não foi grandes coisas. Na minha opinião, tem que ir pro Michael Kelly. A gente não vai comentar todas as mini-categorias, senão não vai dar tempo. Vamos logo pras comédias que... Deixa eu só falar uma coisa. Michael J. Fox. Beijos. The Good Wife. Sério. Nas comédias, é difícil porque já começa com o Louie. Eu amo o Louie, sou viciada. Viajei agora de avião, fico vendo o stand-up do Louie Siquei. Aí eu assisto os episódios do Louie, de Louie, tudo de novo, da outra temporada passada. Teve até um stand-up do Louie que tá indicado ao Emmy também, como melhor especial, blá blá blá. Nossa, o Louie é foda. Depois de ver o stand-up dele, você não pode ver outro em seguida. Não dá? Não tem pouco. Porque não tem comparação. Então tem Louie, tem Modern Family, que eu não gosto muito. Não é meu tipo de série, mas ela é reconhecida. Modern Family é muito boa. Eu acho que você pode dar mais uma chance. Só que tá saturado, sabe? Tipo, chega. A gente já entendeu que Modern Family é bom. Tá na sexta. Todo ano eles ganham, sabe? Chega! CHEGA! Tem Parks and Recreation que você também gosta muito. Última temporada também! Eu espero que ganhe, mas eu acho que não vai ganhar. Cara, eu não gosto muito desse tipo de humor. Não me convence. Tem Silicon Valley, que é muito legal. Muito legal. E vale dizer que essa temporada que tá indicada é a primeira, não é a segunda. Ah, que louco! As séries estão indicadas de 1º de junho de 2014 e a 31 de maio de 2015. A primeira temporada foi exibida nesse período, entendeu? E a segunda foi exibida depois. Agora. Porque isso é uma coisa que todo mundo me pergunta, tipo, Ah, e Penny Dreadful, que é um... Ah, sério. Galera, olha o seu calendário. Sabe o que poderia estar aqui? A primeira temporada de Penny Dreadful. É, então. Mas não está. Também tem Transparent, que eu ainda não vi. Mara! Você vai amar. Transparent é incrível. Fala sobre coisas que são muito recentes e atuais e que são muito importantes, que é a transexualidade. Também tem Unbreakable Kimmy Schmidt, que eu tava super assim, quando eu olhei a fotinha, e quando eu olhei, eu fiquei tipo, ah, sério? E aí eu fui assistir. E é muito legal! Fazem algumas piadas que eu ri alto. Aline ri alto pra tudo. Eu, pra eu rir alto, é muito difícil. Unbreakable Kimmy Schmidt é a volta da Tina Fey e do Robert Carlock, que fizeram o 30 Rock. Que a Tina Fey escreve, né? Sim. Foi criada por eles dois, que são os criadores de 30 Rock. Eu jurava que ela não ia ser indicada, mas aí eu cheguei em casa e o Bruno falou, meu, é da Tina Fey. A academia ama a Tina Fey. Você achou mesmo que eles não iam indicar? Eu... É. E tem Vip, que também é maravilhosa. Gente, o Vip é sensacional. A Lua e Julie Dreyfus. A Julia Louis Dreyfus é maravilhosa. Quem votar? Quem você ia votar? Então, essa categoria é complicada. Eu ia votar em Lua. Essa categoria é complicada. Eu rio, eu rio, eu choro. Lua é incrível. Eu escolheria Transparent. Legal. Porque ela é muito boa. Inovadora. E assim, ela conta uma história de uma maneira delicada. Ela tocou, sabe? Aqui assim. Lá no fundo. Melhores atrizes, tem a Eddie Falco por Nurse Jack. Último ano também. Que eu adorava, a Nurse Jack era muito bom. E é muito engraçado porque ela saiu de Sopranos. Sim. E em Sopranos ela era toda uma coisa. E em Nurse Jack ela é tipo uma escrota. Tem aí a Lisa Cudrell de The Comeback. Mara! Se vocês não viram The Comeback, se vocês gostam de... É uma comédia super difícil. É uma comédia super vergonha alheia. E ela não é a Phoebe de novo? Não. Nossa, é o oposto da Phoebe. Porque a Phoebe ela era uma riponga e tal. Ela é uma atriz que acha que ela é rica e que acha que ela ainda faz o sucesso. É mais ou menos o que o Matt LeBlanc tá fazendo hoje em dia com o Episodes. E a Johnny Lewis Rifles por VIP também. Nossa, ela merece. Tem o que falar. Amy Poehler por Parts and Recreation. Último ano! Amy Schumer de Inside Amy Schumer. Eu voto nela. Sério? Sério. Meu voto é da Amy Schumer. Ela merece. Ela é a Louis de Saia. Ela fala o que ninguém quer ouvir. E também tem a Lily Tomlin de Grace and Frank que eu ainda não vi, mas todo mundo tá amando muito. Nossa, ela merece. Eu acho legal porque é a primeira vez que a gente vê uma mulher mais velha sendo indicada a esse prêmio. São duas protagonistas mulheres na meia-idade. Como que é isso? E falando de vagina ressecada. Sim. Uns temas pesados. Exatamente. E os melhores atores tem o Anthony Anderson de Blackish. Tem o Louis C.K. por Louie que tá no meu coração. O Don Tittle por House of Lies. Então eu não vejo House of Lies, mas todo ano ele é indicado. Eu acho que deve ter alguma coisa aí. Tem o Will Forte de The Last Man on Earth. Gente. Ele tá muito bem. Essa é outra série que eu falei assim, ai vamos lá, vamos assistir isso aqui. E aí eu fui assistir e eu fiquei tipo, gente que série maravilhosa, eu amei. Quantos episódios você viu? Metade. É. Porque ela dá uma desandada assim. Ele arrasa. Ele foi indicado a roteiro porque ele escreveu o piloto do episódio. Sim. Ele é o cara que fez Nebraska. Lembra de Nebraska? Tem o Madeline Blanc por Episodes. Tem o William H. Macy por Shameless. E o Jeffrey Tambor por Transparent. Jeffrey Tambor também. Se eu tivesse que votar, eu votaria de novo no Jeffrey Tambor. Eu acho que ele arrasou. Eu acho que também foi muito importante o trabalho que ele fez. Porque Transparent é sobre esse cara. Ele decide sair pro mundo como transexual quando ele tem 70 anos. Vamos lá, pros coadjuvantes. Mayim Bialik de The Big Man Theory. Que também pra mim já cansou essa história. Eu acho que ela é muito boa. Ela do grupo é a melhor. Tanto é que a gente percebe que o Jim Parsons não foi indicado esse ano. E Big Man Theory também não. Também acho que é um reflexo daquela mudança dos votos. A Julie Bowen de Modern Family. Tem a Alison Jenny de Mom. Tem a Gabi Hoffman de Transparent. Tem a Jane Krakowski de Unbreakable Kimmy Schmidt. A Anna Clancy de Vip. Tem os meninos. O André Brower de Brooklyn Nine-Nine. Tem o Adam Drive de Girls. Sério, muito amor por este homem. Ele é feio, ele é estranho, ele faz um humor que é esquisito e estranho. Você falando do Adam Drive, eu percebi que Girls não foi indicada. Lina Dunham não foi indicada. Você tá vendo que esse negócio de votação direta... Mudou tudo. Esse ano tem bastante série em última temporada. Ou o último programa sendo indicado. Tem Mad Men, tem Parks, tem Nurse Jack. Tem o último ano do Letterman, Colbert. O último ano do Jon Stewart. Tem muita gente saindo e seguindo em frente pra fazer outras coisas. Então é isso, gente. Coloca aí nos comentários quem você acha que vai ganhar. Quem você acha que não deve ganhar. Quais as séries que você assiste, que você gosta. E as injustiçadas. Você achou que faltou alguma coisa neste ano? As redes sociais da Lina estão aqui embaixo se você quiser saber mais sobre séries. Então assina o canal e até mais vídeos com a Lina, se Deus quiser. Mas curtam o vídeo que eu volto. É muito simples. Tchau.